Bom dia pessoal Agora vou mostrar pra vocês aqui um pouco a cidade de Cafarnão, tá? A entrada de Cafarnão aqui Olha galera, aqui é o lado direito aqui ó Olha a entrada da cidade, viu? Quem não conhece aí ó, Cidade Cafarnão, Bahia Olha aí galera, aí o portal de entrada aí ó Vou dar umas voltas aqui por dentro da cidade, tá? Vou mostrar pra vocês aí O sol tá batendo forte aí, ó, no rosto, mas... Fica bacana gente, hein? Fica bacana gente! Ainda é tudo aquilo que eu sempre quis Ainda é tudo aquilo que eu sempre quis Pode chorar, pode chorar, pode se ver Só não vou voltar, não vou voltar de novo pra você Pode chorar, pode chorar, pode se ver Só não vou voltar, não vou voltar de novo pra você Não vou voltar Segunda-feira hoje aqui é sossegado viu a cidade É o que ferve mesmo aqui é dia de sábado É dia de feira Dia de feira, passando de movimento na rua Bem devagarzinho aí ó galera Aí do lado esquerdo aí ó É a rodoviária Rodoviária aqui ó, do lado esquerdo Dá pra vocês aí ó Posso te ver Aí ó É a rodoviária Você tem razão Mas hoje eu imploro teu pessoal Sem a dor, sem a dor de mim Vamos lá Aqui é a pracinha Pessoal aqui sentado Aqui é o centro comercial aqui ó Mais movimentada aqui ó Da cidade É bem próximo da entrada da cidade mesmo Aqui é Algumas lojas estão fechadas né A fila da Lotérica É a fila... Meu sobrinho aqui falou aqui A fila da Lotérica como é que tá aí ó É ou é pra pagar Pagar conta Ou pra fazer um joguinho, não sei não Ou é pra pegar dinheiro é Acho que é pra te pegar dinheiro Aqui ó galera A única coisa ruim aqui É banco viu Banco aqui é difícil hein Tem o do Brasil Só praticamente né Aí a Lotérica serve pra Pessoal tirar o dinheiro De aposentadoria Alguma coisa assim Da caixa né Mas o Bradesco aqui Só tem o caixa eletrônico Que nunca funciona Tá E pra você precisar do De algum banco aqui Ou você vai pro Morro de Chapéu Ou é pra Irecê Né Morro de Chapéu é uns 56 km daqui Dá mais ou menos uns 56 km daqui E Cachorrinho fogado Aqui no meio da pista aqui Pois é Pois é, tô mostrando um pouquinho aqui pra vocês né Da cidade de Cafarnaum aqui Bom, aqui galera Aqui é o Final de semana aqui ó Aqui Lotem Bastante mesinha aqui ó Na frente aqui Bastante barzinho Tá A igreja aí ó A igreja da A igreja aqui de Cafarnaum Olha o banco do Brasil aí ó Que eu tava falando A igreja aí pra vocês verem tá A igreja católica Ele cubre aqui também Já tem gente no banco O meu cunhado tinha uma casa próxima daqui Olha o Bradesco aí ó Só tem um caixa de tronco mas não funciona Tem um gerente lá dentro agora Tá esperando A pessoa tá esperando o gerente Só um turno mesmo galera ó Pra vocês conhecerem aí tá Da cidade de Cafarnaum Bahia Eu não quero o romante Pischão Pischão Um verdadeiro Uma história, olhos e a alma Como é que eu vou viver o amor Como é que eu vou viver o amor Desde Connorum Como é que eu vou viver o amor É stripão Senão Pischão A delegacia aqui, a polícia militar Para agora aqui para comprar um pãozinho Isso aí galera, depois eu filmo mais, um abraço